Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tua presença, Deus Tua presença, Deus Eu vim, eu vim, eu vim mais uma vez Nós viemos mais uma vez Deus, te sentir, te sentir, Deus Se nós precisamos Oh 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui Diga Vem inundar, encher este lugar Diga Sermos inundados por Tua glória Senhor Diga 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 Senhor Diga 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 Diga